Eu sei que eu não tenho muito controle, tá ligado? Tipo, eu sei que eu sou um cara que se tu... Eu sou muito influenciado, assim. Até o Wesley outro dia trocou essa ideia comigo por causa do TDAH, que tu é... Tu tem menos capacidade de processamento ali no córtex. Tu é um cara um pouco mais impulsivo. Ok. Então eu tenho que ter a consciência de, por exemplo, assim, eu não sou o cara que eu posso ir pro bar com meus amigos e não beber. Eu não tenho essa possibilidade. Ok. Mas eu me conheço. Então é aí que eu tenho que ter o freio. O meu freio é, tipo, ah, eu não quero comer um pote de Nutella, eu poderia, porque eu tô mago pra caralho, mas senão não vai fazer bem. Eu não compro, velho. Porque se eu tiver, eu não consigo. Eu já tenho essa consciência, tá ligado? Isso é uma excelente ferramenta, que é deixar o errado difícil. Isso. Deixa o errado difícil, o certo e o fácil. Ambiente. Então teve uma cliente em mim que chegou a irguto. Eu não consigo me controlar e comer um bis só. Aí eu disse, vende só uma unidade de bis? Ela disse, não, só vende a caixa. Eu disse, legal. Qual é o seu segundo chocolate favorito? Aí ela falou, sneakers. Eu disse, pronto, troca por sneakers. Compre um por dia. E compra no mercado bem longe da tua casa, pra ficar bem difícil. Ela, caralho, mas vê que coisa fácil que eu disse. Mas virou a cabeça dela. E hoje todo dia ela come um sneakers, que não vai mudar em nada na dieta dela. Vai mudar em nada no shape dela.